é isso aí pessoal seja bem-vindos a mais uma game play aqui no canal hoje a gente vai estar tratando de como fazer o backup do jogo e onde fica os locais que você deve pegar para salvar quando você depois futuramente quiser formatar o computador ou até mesmo pegar os arquivos que você está lá em outro computador tá então é um processo de backup também vai ter partes de de como usar itens fora da Steam no jogo no Sir Skylines ok desde já não esqueçam de curtir e se você não for inscrito no canal se inscreva essa aqui é a minha telinha do computador também a área de trabalho eu tô aqui com o pretzel aberto certo mas o pretzel não é o nosso foco tá enfim como fazer backup do Sir Skylines tá fácil primeiro você precisa saber onde ele está instalado eu deixei por padrão um C mas se por exemplo se você não souber você tá aqui com o a Steam o programa da Steam aberto clica com o direito em cima vai em gerenciar e navegar pelos arquivos locais ele abriu aqui ó é a mesma parte que já tá aberta aqui ó então por padrão ele fica aqui ó em colocar o C programas e arquivos né programas entre files Steam Steam maps com bom Siris Underline Skylines fica aqui ó vou voltar uma pasta tá vendo ele fica aqui ó os outros jogos que eu tenho aqui no C porque eu também já tive jogos no D no E no F os outros os outros os outros SSD e HD tá bom vou formatar o computador ou eu quero pegar para estar lá em outro computador o jogo eu venho aqui ó eu posso copiar tá vendo ou até mesmo se você utiliza ou ou em ar né você pode adicionar para se escalar em ponto RR é até bacana disso porque você tem configurações para comprimir bastante o arquivo ficar pequeno tá mas o foco é baixo backup você copia vai em algum outro HD HD que você não vai formatar por exemplo esse aqui ó de 390 e você lança lá o arco a pasta do jogo entendeu dando exemplo como formatar se você quer buscar lá em outro computador você coloca um pendrive ou pega a pasta e grava no DVD que eu acho meio difícil né apesar de o teu leitor de DVD aqui quase não usa essa porcaria enfim por padrão é essa mas você pode estar lá em outro local por isso que eu mostrei aonde aonde fica deixa eu baixar aqui no retorno aonde fica aonde você consegue ver aqui pelo Steam ó até fazer de novo ó navegar pelos arquivos locais viu aonde você consegue ver aonde está o jogo instalado se você não lembra tá aqui enfim já sabendo já fez o backup do jogo agora você precisa fazer o backup da pasta do jogo em app data porque aqui também tem arquivos de configurações de mod e do jogo tá por isso tem que fazer você pode entrar em porcentagem app data porcentagem ou simplesmente digita se usa o nome do seu usuário que no meu caso é o meu nome e aí a op data local colossal order series underline skylines show você ó volta para local pega a pasta a pasta colossal order copia e cola tá tem que lembrar sempre o caminho local porque toda vez que você vai instalar o jogo no outro computador ou depois que formatar essa pasta não é criada automaticamente ela só é criada quando você você entra no jogo pela primeira vez um computador novo ou não a forma um computador que recém formatado então você se lembrando do caminho é claro que o nome do usuário pode mudar você coloca a pasta lá que o jogo já vai carregar depois da primeiro carregamento os arquivos de configuração certo enfim app data mesmo esquema copia cola em outro local pendrive eu tô dando dicas de backup primeiro tá pessoal e agora onde fica os os mods né que a gente baixa da steam fica aqui ó no caso esse aqui também é de um pouco diferente porque porque as vezes dependendo se você colocou o jogo em outro hd ele vai criar a mesma pasta steam steam maps workshop.ent e 255710 em outro hd só para poder ficar junto o mesmo junto né junto com o mesmo a mesma que a gente tem uma pasta com uma pasta com uma pasta do jogo original tá por exemplo se eu vier aqui ó em steam maps workshop tá aqui ó eu vou vim aqui ó com a mão tá aqui a pasta do jogo ó do series skylines ver eu eis 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 de mais tá aqui ó contente e lá 25 aqui estão todos os arquivos que eu baixei da steam sacou você pode copiar a pasta toda e colocar lá ah mas se você esquecer assim baixa novamente sim sendo que Você fazendo o backup Você elimina o custo De você ter que baixar tudo de novo Tá? É um negócio simples É uma dica bem fácil de se fazer E feito isso Já tem a ideia das três pastas principais A pasta do jogo No caso a app data A pasta do jogo A pasta do jogo original A pasta do jogo raiz E a pasta dos mods Certo? Relação da backup Finish Ok? Agora eu vou estar dando umas explicações bastante simples É... Se você baixa mods Ó, vamos... Ah, tá no Chrome, ó S-Mods Aqui, ó SkyMods SkyMods É um site Tá? Que ele pega os arquivos Do jogo lá da Steam Pra quem não tem o jogo original Tá? E Como que você faz pra utilizar esses mods? Você vai... Você tem diversas... Diversas áreas aqui, ó Por exemplo, ó Vamos pegar em... Árvores Clica ali em árvores Ó, tem diversas árvores aqui Você clica aqui em download Tem independência Tem independência Tá vendo, ó Tem independência E bota pra baixar Não vou ensinar como baixa não, tá, pessoal? Clica em baixar E beleza Você vai baixar onde você quiser Aí tu vai pegar O... O... O arquivo que você baixou Vai vir aqui em ADD11 Se for ruas Se for ruas Árvores, tá? É... Props Praças Praças Parques Edifícios, né? Escola Prédio Casa Você coloca aqui Em assets Tá vendo, ó Se for Se for Tema de mapa Você coloca aqui Tema de mapa Porém Tema de mapa Às vezes Não funciona Por quê? Porque É... Tem mods E temas de mapa Que só funcionam Se tiverem na pasta Steam Na pasta de mods Da Steam Tá bom? Você tem que entender isso Pra quem usa o jogo O piratão Tem esse porém Tá? Deixa eu fechar aqui Eu não vou assinar Como baixar Porque aquilo ali É auto-explicativo É fácil demais Tá? Inclusive, por exemplo Se você baixou Um mod Na Steam E o cara tirou o mod Certamente vai ter Um backup Desse mod lá Tá? É... Já sabendo disso Que você tem O map themes Os arquivos de mapa Separado aqui Também tem Aquela questão Dos estilos Porque geralmente Os color correction Seria aqui Mas dependendo Do seu jogo Piratão Que existe Tem diversas Vertentes aí Tá, pessoal? Alguns são em estilo E outros são em color correction Eu não vou me aprofundar Eu não vou me aprofundar Muito nisso não Tá? Tô dando uma explicação Meio superficial Para o pessoal Que não tem o jogo original Tá? Enfim Eu nem vou entrar no mérito Se você comprou ou não Eu só tô dando uma explicação Para as pessoas entenderem Tá? Tanto que se você for fazer um backup Da mesma forma do jogo Piratão Você consegue também Mas o backup das coisas Que você tem Agora uma informação importante Como eu disse Mods Mods em si São o Por exemplo O TMP O O O O O Movit Tá? O Cissure O C-S-R-U-R Esse negócio aí Você sempre coloca aqui Olha Eu tenho Eu tenho lista de mods Essenciais Eu faço Eu sempre gosto de fazer Os backups Que as vezes Quando eu quero Rodar o Steam Em off Os mods Ficam na pasta Steam Não carrega E eu tenho sempre Uma seleção de mods Padrão Que eu gosto de botar aqui Esses aqui Isso aqui Rui Meu Mix Novo Mix Save E Veri São Temas de mapa Do mod Tm Mixer 2 Ele cria Padrões de tema de mapa Entendeu? Aí ele salva aqui Enfim Tem mods Que mesmo você pegando E colocando aqui Não vai funcionar Por exemplo As vezes funciona Mas não funciona corretamente Real time Se eu não me engano Tem até uma versão off Mas não funciona Direito legal O TMP Tem funções dele Tem algumas funções dele Que não funciona O load screen mode O move it Você pode até colocar Que ele vai funcionar Mas tem algumas coisinhas Do mod Que não funciona Que ele requer Que fique aqui Na pasta original Do jogo Na pasta original De mods Da Steam Entendeu? Beleza? Eu acho que Já está bom De explicação Eu quis explicar Isso aqui Porque eu sei Que tem pessoas Que não tem O jogo original E o foco mais Era fazer backups Lembrando que Você tem que Sempre guardar Os locais Que você está Pegando na pasta O caminho A URL O caminho Que você está Pegando na pasta Para você depois Quando você for Instalar de novo Ou instalar em outro Computador Para você não perder O local certo De colocar Tá bom? É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Qualquer dúvida É só comentar Tá? Eu fiquei devendo Eu já fiz Uma Um tutorial Disso De fazer backup Do jogo E com essas informações A mais Tá bom? Mas infelizmente Naquela época Eu usava Algumas músicas Que dava Problemas de direitos autorais Inclusive Vou dar uma dica Aqui agora Como vocês estão vendo Eu estou usando O Pretzel Pretzel Ele é gratuito Tá? E você tem aqui Uma função Aqui ó Youtube Mode Eu posso Botar a música Para tocar Que a gente não vai ter Problemas de direitos autorais Por isso que eu gosto De usar o Pretzel Certo? É isso pessoal Valeu Lembrando Qualquer dúvida É só comentar Não esqueçam De Caso você não Descrever Se você gostou Curta Na descrição Está o link Das minhas redes sociais Também Você pode seguir Lá no Instagram No Facebook No Twitter Tá? E O Discord Eu não tenho Entrado no Discord Porque eu usava Mais o Discord Para a Eurotruque E o Eurotruque Ficou um pouco pesado Na minha máquina Eu tenho que dar um jeito De deixar ele mais leve Certo? É isso Valeu Vou da segunda Quarta e sexta Tem live De Siris Skylines Aqui no canal Iniciando sempre Entre as 18 e 19 horas Tá bom? Valeu E tchau E tchau E tchau